E eu acordei tipo 12 horas depois, 12 horas, eu dormi por 12 horas Undercut, que é aquele negócio que racha pra cabeça bem aqui Bom dia Hoje é uma quarta-feira E é feriado Então, eu acordei tarde Agora são minhas duas Sabe o que eu achei engraçado? É que ontem Tipo assim, ontem eu não lembrava que hoje ia ser feriado Então eu não dormi depois da aula O que eu deveria ter feito Diz feriado eu gosto de dormir tarde e acordar tarde Como uma pessoa normal faz É um negócio que eu não sabia que ia ser feriado hoje Então eu não dormi depois da aula E quando eu tava de noite eu tava morta de sono Então o que aconteceu? Eu inventei de ligar pros meus amigos Acho que era umas 10 e meia Uma hora lá pelas quase meia-noite Eu tava morta de sono Muito sono E eu não lembro de nada que aconteceu Depois eu lembro que a gente tava falando Pelo computador Pelo Discord E do nada Eu, tipo, abro o olho Tá tudo escuro Meu computador não tá mais em cima de mim E eu tava dormindo Eu não lembro como isso aconteceu Provavelmente meu pai entrou aqui e viu Que eu tava dormindo e tirou o computador em cima de mim Entendeu? Eu não lembro de nada E eu acordei tipo 12 horas depois 12 horas Eu dormi por 12 horas Como eu vou conseguir dormir cedo pra amanhã acordar cedo pra aula? Não sei Mas aconteceu isso A minha avó não tá aqui Porque ela foi fazer uma cirurgia De... É... Câncer de mama Na verdade já foi retirado o câncer Eu não entendi muito bem essa parte Mas já foi retirado o câncer Já tá tudo bem, né? Uma cirurgia sem risco Sem nada Se eu não me engano É só uma cirurgia pra tirar o risco de acontecer de novo Então não tem risco Ela já fez a cirurgia Já tá lá No quarto do hospital E só o meu tio Irmão do meu pai Foi lá com ela Porque se meu pai fosse Ele poderia Lá tá cheio de covid Logicamente Então ele podia trazer o vírus pra cá E meu avô tá aqui Ele... Do grupo de risco Por mais que ele tenha tomado a vacina já Minha avó também já tomou Mas... Enfim É mais seguro só meu tio ir E a gente... Eu tô aqui Já... Já mandaram foto dela lá Então tá tudo certo Tudo certo E... Ela vai voltar amanhã Então pra vocês verem Não tem nada demais na cirurgia Eu tô com fome Então eu vou ver Se a comida tá esquentada Pra eu poder almoçar Eu acabei de almoçar E eu acabei de receber uma notícia da minha avó Que... Ela vai ter que fazer a quimioterapia Porque... Parece que o tumor que foi retirado Tinha mais de um centímetro Alguma coisa assim Então eu vou precisar fazer a quimioterapia Mas... Ela ainda volta amanhã pra casa E aí a gente vai começar a marcar sessões Se eu não me engano vai ser isso Mas não tem nada de risco É só mesmo pra... Uma coisa pra fazer pro tumor não voltar mais Então vai dar tudo certo Deixa eu contar o meu sonho pra vocês Porque é bem interessante Eu lembro... Na verdade eu só lembro de uma coisa do meu sonho Que é a que eu queria contar pra vocês E a outra parte do sonho Eu tava meio que... Envolvia a família real Eu não lembro de nada Mas envolvia a família real Mas a parte do sonho Que eu lembro Eu tinha feito... Undercut Que é aquele negócio que raspa a cabeça bem aqui Porque eu não lembro o porquê Mas eu tava comentando com alguém Um dia desse Sobre... Tipo, se é uma coisa tão prática, sabe? Que dá uma mudada Você sente uma mudada Mas tipo, se você colocar o cabelo assim pra frente Não aparece nem... Parece que você vai fazer nada Eu tava pensando Cara, seria bacana se eu fizesse Talvez estragaria toda a... Eu teria que depois cortar o cabelo Pra poder ficar na mesma... Entendeu? Altura E eu não gosto do meu cabelo Nem muito longo Nem muito curto Eu gosto normal Assim, desse jeito É... Então... Eu não sei se seria uma coisa boa Nesse sentido De eu ter que esperar Essa parte crescer E depois cortar curto Pra ficar da mesma altura Vocês estão entendendo? Mas tipo, é uma coisa interessante De se pensar E de se imaginar com... Ou é uma brincadeira Eu já fiz E vocês nem mesmo perceberam Nunca vamos saber Eu já fiz Já passou um tempo Desde que eu gravei pra vocês Eu tava aqui na cama Eu nem fiz... Tipo, dei conto desde pra vocês Eu tava na cama Ouvindo música Aí eu coloquei a câmera Só pra filmar Sei lá Enfim E agora eu tô indo lá Como eu vou comprar Lanche Para mim Eu não sei se As outras pessoas vão querer Mas Pelo que eu sei Eu tô indo comprar o lanche pra mim Eu estiver no drive-thru do McDonald's Então a gente não vai descer do carro Eu vou colocar só esse casaco E... Ou eu vou colocar um short Porque... E com essa... Calça Eu não sei Eu não vou descer Nossa A garagem sempre foi assim escura Porque a gente não sai muito de noite Estou emocionada Depois de meses Ficando Trancada Um ar de loucura Bem bacana Oscura Oscura Galera É real É real Meu Deus Ai meu Deus Gente Olha que paraginta Ainda vinte Tudo certo galera Estamos indo Mais um beijo Sobre aqui Meu Deus Derrubou Estamos indo pra casa Nossa Mas as ruas estão vazias Tipo Não tem nenhuma Pessoa É um bom sinal Acabei de sair do banner E agora eu vou Passar um Um Creme de pentear nele E... Porque eu já escovei ele E agora eu vou só escovar com os dedos E colocar um creme E aí E aí E aí Tchau. Tudo certo. Já penteei o cabelo, já fiz, já passei o creme de pentear. E acho que daqui a pouco eu já vou dormir. Enfim, agora eu só vou, daqui a pouco eu vou colar meu dente, lavar o rosto pra dormir. Então eu vou logo dar tchau pra vocês. Espero que vocês tenham mostrado esse vídeo, bem aleatório, sem nada pra fazer. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, ativem o sininho. De novo, eu tô com rinite, quando eu tô com rinite meu cérebro falha às vezes, então... Clique no like e é isso, amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.